Aftera, atera, 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 atera Vem que depois da balada a festa é lá em casa Vem que depois da balada a futeira é lá em casa E pra continuar Tem tequila e cerveja, mulherada com certeza vem que o bicho vai pegar Tem uísque, doze anos, vão Marcelo e Juliano e não tem hora pra parar E vai rolar Aftera, atera, 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 atera Aftera, atera, 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 atera Vem que depois da balada, a festa é lá em casa Vem que depois da balada, o after é lá em casa E pra continuar Tem tequila e cerveja, mulherada com certeza Vem que o bicho vai pegar Tem o uísque, doze anos, vão Marcelo e Juliano E não tem hora pra parar, e vai rolar Ateratera, 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 ateratera Ateratera, 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 ateratera Ateratera, 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 ateratera Ateratera, 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 ateratera Obrigado.